Minha senhora, diga-lhe uma coisa, como é que se vai para o rio Down? Para o rio Down? Sim. Até lá para o rio Down já tem o rio Down. E por aqui? O rio mesmo é onde? O mesmo rio? Por aqui só direto ao banho, no banho tem lá. No banho? Sim. Onde é? É a CP... 6.000. Como? 6.000. 6.000? Sim. É onde? É para a frente. Ainda é muito longe. Você sabe onde é o alto? Não? Não. Quantos quilómetros é que é? Mais ou menos, sabe? Aqui tem uma opção de 2 quilómetros. E para os 6.000? Sim. Mais ou menos, sabe? Está bem. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.